E o Superior Tribunal de Justiça vai analisar um recurso especial contra os ex-governadores do Distrito Federal, Joaquim Roriz e Maria de Lourdes Abadia. Os dois também são acusados de improbidade administrativa. A decisão que admitiu o processamento do recurso foi proferida pelo ministro Mauro Campbell Marques, da segunda turma. De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal, mesmo após renunciar ao cargo de governador do DF em 2006, Joaquim Roriz continuou a utilizar um helicóptero de propriedade pública distrital para fins meramente eleitorais. Para o Ministério Público, isso aconteceu com a colaboração da então governadora Maria de Lourdes Abadia, que assumiu a chefia do Executivo após a saída de Roriz. Com a ação, o MP pretende ter o ressarcimento integral e solidário do dano causado ao patrimônio do DF. No valor de todos os gastos referentes aos deslocamentos de Roriz, além de pagamento de multa até 100 vezes o valor da remuneração como governador.